Esta não vai ser a Páscoa tradicional. Mas se não podemos fazer o que queremos, fazemos o que podemos. Pela primeira vez, em vez de uma mesa, temos muitas. Pela primeira vez, são os avós que não largam o telefone. Pela primeira vez, inventam-se pratos tradicionais. E se não dá para ir à caça de ovos, vamos ao frigorífico procurar. Fazemos um bolo a seis mãos, tão bom como qualquer folar. No continente, também estamos a fazer coisas pela primeira vez. E nesta Páscoa, como sempre, vamos dar o nosso melhor. Para o bem de todos, o melhor de cada um.